Chegaram para mim, começaram a perguntar Como é que nessa crise você pode adorar? Corrupção, inflação e descontrole Tudo está tão difícil, não há mais o bem-estar Tem gente que pensa que Deus não está vendo Tudo isso acontecendo e muita gente a murmurar Mas minha resposta a pessoas foi assim Eu falei o que eu aprendi e começaram a escutar Eu aprendi que filipenses 4 e 11 Na bonança ou na fome eu devo me contentar Com Jesus o pouco é muito e também as aflições, dificuldades Nosso Deus conosco está Coisa de crente é loucura de verdade Até pensam que essa crise poderá nos afetar Mas o mistério com Jesus é diferente Em Abacuque 3 eu aprendi a adorar Ainda que a figueira não floresça eu adoro Que não haja o fruto na oliveira Eita glória Bom dia povo de Deus A paz do Senhor Jesus Pastora Jocenete Pega o microfone aí amor Bate perto de você Pai do Senhor A paz do Senhor Bom dia pastor Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia povo de Deus Bom dia Jesus Bom dia Família pão da vida E eu digo assim ó Jesus eu te amo Jesus eu obrigado por mais um dia É Deus Oh glória Por mais um dia Deus Por mais um dia de alegria É verdade Contemplando né Na tua presença Senhor Porque na tua presença até a tristeza Tanta tristeza tem que ir embora Até a tristeza salta de alegria Aleluia Aleluia E nós vamos Trazer uma palavra de Deus Para a sua vida agora Receba com amor Adorar na crise viu Adoração vence batalha Você conhece a história do rei Josafá né É olha aí ó Mesmo com muito eu dou glória Oh glória Oh glória É dando glória É passando pela prova e glorificando o nome do Senhor Vamos agora para a mensagem É sim A mensagem de hoje A gente vai falar sobre adorar a Deus A adoração ela tem que ser independente da situação Independente daquilo que você esteja passando A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores Quando você adora há uma movimentação dos céus a seu favor A palavra do Senhor diz que adoração chama a atenção de Deus Se você estiver num lugar Em qualquer lugar da natureza E um pássaro começar a cantar você vai olhar em direção a ele Pois é E nós Que somos muito mais do que os pássaros Que valemos muito mais do que as andorinhas Os pardais As águias Quando você está adorando Há uma alegria no coração de Deus Porque Deus nos fez para a sua adoração E quando essa adoração vem em meio a sofrimentos A lágrimas Ela se torna mais forte Os 150 salmos da Bíblia foram compostos Em momentos de depressão De angústia De dor Eles salmodeavam a Deus Eles oravam cantando Eles louvavam a Deus Até na hora da tristeza Da dor Do sofrimento Quando estavam rodeados de inimigos Ele dizia a Deus Senhor estamos rodeados de inimigos Nos salva Nos socorre O rei Davi Em meio a suas angústias As suas aflições Ele adorava o nome do Senhor E buscava em Deus A solução dos seus problemas Eram muitos problemas O rei Davi foi muito perseguido Havia muita gente Querendo destruir o rei Davi Mas não conseguiram não Porque ele era um adorador por excelência E ele transformava os momentos De perseguição em adoração E a palavra de Deus de hoje Vai falar sobre isso Veja o que está escrito Em Deuteronômio capítulo 31 Versículo 8 O Senhor pois O Senhor pois É aquele que vai adiante de ti Ele será contigo Não te deixará Nem te desamparará Não temas Nem te espantes Não temas Deus vai adiante A palavra está dizendo Que Deus vai na frente É Quando o rei Josafá Partiu em adoração Deus foi na frente Quando ele chegou lá Os inimigos já estavam Todos mortos Deus colocou lá Um espírito de confusão Desbaratou eles Salmo 56 Salmo 56 Versículo 3 Em qualquer tempo Em que eu temei Confiarei em ti Aleluia Em Deus louvarei a sua palavra Em Deus Pois a minha confiança Não temerei O que me possa fazer A carne Olha que palavra maravilhosa De Deus Para os nossos corações Nesta manhã Isaías 41 Isaías 41 10 Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou O teu Deus Eu te fortaleço E te ajudo E te sustento Com a destra Da minha justiça Aleluia Meu Deus Que palavra forte Glória Nesta manhã Deus está te alimentando Com a palavra dele Para te dar coragem Para você criar coragem E ir em frente Deus está te dando força Olha o Salmo 29 11 O Senhor dará força Ao seu povo O Senhor abençoará O seu povo Com a paz É Recebeu aí A palavra de vitória Para a sua vida Glória a Deus Filipenses 4 Versículos 6 e 7 Não estejais inquieto Por coisa alguma Antes as vossas petições Sejam em tudo conhecidas Diante de Deus Pela oração e súplica Com a ação de graça E a paz de Deus Que saia de todo entendimento Aleluia Guardará os vossos corações E os vossos pensamentos Em Cristo Jesus Deus guardará o seu coração Aleluia Os seus pensamentos A gente não fica pensando Que está tudo difícil Não Deus é aquele Que nos proporciona paz Deus é aquele Que no meio da batalha No meio da guerra No meio da luta No meio da tribulação Ele traz bonança Isaías 26 3 Tu conservarás em paz Aquele cuja mente Está firme em ti Porque ele confia em ti Aleluia Aquele que confia em Deus Será guardado Glória a Deus Oh aleluia E Deus promete ainda Sabe o que Aquele que já está Dentro de nós O Espírito Santo Olha o que diz João capítulo 14 Versículos 26 e 27 Mas aquele consolador O Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vos dou como o mundo dá Nem turbe os vossos corações Nem se atemorize Não se preocupe Deus está dizendo Se preocupe não Eu estou cuidando de tudo Eita glória Está recebendo aí meu irmão Está recebendo essa injeção de ânimo Essa palavra nesta manhã Você que passou a semana toda Meu Deus do céu Que semana Pois hoje Deus está dizendo assim Está chegando o fim Está chegando o fim a luta Salmo 19 versículo 8 Os preceitos do Senhor são retos E alegra o coração O mandamento do Senhor é puro E ilumina os olhos Aleluia Então mantenha-se nos preceitos Aleluia Na palavra de Deus Deus hoje está dizendo assim Fica na minha presença Glória a Deus E nada te acontecerá Na minha presença Eu te guardarei Na minha presença Ninguém mexe com você não É palavra viu É palavra de Deus Na presença Continuar É Olha o que o Espírito Santo Falou ao coração do apóstolo Paulo Para escrever em Romanos 5 Versículos de 1 a 4 Tendo sido pois justificado pela fé Temos paz com Deus Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual também temos entrado Entrada pela fé A esta graça na qual estamos firmes E nos gloriamos na esperança da glória de Deus E não somente isso Mas também nos gloriamos nas tribulações Sabendo que a tribulação produz a paciência E a paciência Experiência E a experiência A esperança Meu Deus do céu Olha a palavra de Deus dizendo A tribulação Produz paciência A paciência A experiência E a experiência A esperança Aleluia Eita Deus maravilhoso Deus diz assim em Josué capítulo 1 versículo 9 Não te mandei eu Esforça-te tem bom ânimo Não temas nem te espante Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andes Ele está dizendo assim Por onde você andar Eu serei contigo Aleluia Aonde você for Eu estarei com você Olha que palavra abençoada de Deus Dizendo que não vai nos deixar Não vai nos abandonar Que estará conosco Em qualquer situação Aleluia Amados Eu espero que essa palavra Tenha entrado no seu coração Sabe Como um bálsamo Como Deus dizendo a você Tudo que foi dito na palavra dele Não tenha medo Eu estou com você Eu te sustento Eu te seguro A minha mão vitoriosa Está te sustentando Não temas Porque nada vai te acontecer Porque a palavra de Deus É alimento para nós Ela nos encoraja Irmãos A lutarmos pela vida Meu Deus do céu Como é linda a palavra do Senhor E você acabou E você acabou de receber agora Uma chuvarada de palavras Aleluia Versículos cheios do poder de Deus Para te encorajar Sabe Para você não ficar prostrado Se lamentando Não É para você se levantar É para você partir para a luta É para você dizer Deus está comigo Pois então vou em frente Deus está comigo Ele falou comigo Então a partir de agora Não tem conversa não É eu e Deus E acabou-se Glória a Deus Aleluia Glória ao nome santo Do Senhor Jesus Cristo Nós vamos fazer Uma oração forte agora Uma oração Agradecendo a Deus Por estas palavras Por estes versículos Pela força contida Na palavra dele Quando você escutar A palavra de Deus Você tome posse Tome posse Porque há poder Na palavra de Deus Tome posse Diga Eu tomo posse É para mim esta palavra Louvado seja O nome de Jesus Essa palavra É para o meu coração Eu tomo posse dela E não solto Vou segurar Sabe por quê? Porque com ela Deus vai me abençoar Aleluia Eu creio Jesus Vamos orar agora A nossa oração hoje É dizendo Santo Deus Maravilhoso Pai Obrigada Senhor É gratidão Deus No nosso coração Deus É gratidão Deus Porque o Senhor Tem nos sustentado Deus nós sabemos Dos livramentos Meu Deus Quantos livramentos Para nós E nossa família Para os nossos filhos Para os nossos entes Queridos Quantas vezes A tua mão poderosa Entrou no meio Evitou a morte Prolongou os dias Quantas vezes A tua mão poderosa Entrou no meio Evitou assaltos Evitou a ação Dos homens sanguinolentos Quantas vezes A tua mão Entrou no meio E abriu portas Onde nem sequer existia Quantas vezes O teu cajado Deus Nos tirou do caminho O errado E nos trouxe Para a tua presença Obrigado Deus Nós queremos pedir Que o Senhor Abençoe Abençoe Deus Os teus filhos E filhas Que estão agora Conosco Nesta oração Deus Os teus filhos E filhas Que compartilham Esta mensagem E esta oração Todo dia Mandando para seus amigos Suas amigas Para seus irmãos Em Cristo Eu quero pedir Recompensa Benção Sobre a vida Dele Saúde Para a vida De quem está Fazendo isso Sabe Deus Milhares de vidas Estão sendo Alcançadas Pela tua palavra Pelo poder Da tua palavra Milhares de vidas Desistiram De desistir Porque escutam A tua palavra Que é forte Porque teus filhos Mandam Então recompensa Deus Atende Aquilo que eles Têm pedido Em recompensa Porque tem feito A sua obra A tua obra A obra do teu reino Queremos pedir Também Deus A recompensa Para os dizimistas Para os ofertantes Da tua obra Teus filhos E filhas Que com amor No coração Deus Trazem Dismos E ofertas Para a casa Do tesouro Para a casa Do pai Aqueles que fazem Votos E propósitos Que ajudam A casa Do pai Deus Aqueles que desejam No coração Ajudar a tua obra Abre as portas Deus E derrama Da tua glória Sobre eles Sabe Deus Aquele irmão Aquela irmã Que estão desempregados E estão dizendo Deus me ajuda Eu quero ajudar Também essa obra Eu quero pedir Portas abertas Portas abertas Escancaradas De empregos De bons empregos Para os teus filhos Abençoa-os Meu Deus Enche-os Da tua presença Enche-os Das tuas bênçãos Das bênçãos Celestiais Porque grande E poderoso É o teu nome É o teu poder É a tua honra É a tua glória E nós louvamos O teu nome E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Obrigado Senhor Muito obrigado Abençoe a todos Queridos e amados Muito obrigado Fica na paz Fica com Jesus Por amor a mim A você A pastora Jóssia Neto Ele foi para a cruz Amém A gente se encontra Daqui a pouco Com a permissão de Deus No cu do lar Unidos em Cristo Até o fim Até a volta Até o arrebatamento Em nome de Jesus Vamos subir com Jesus Um sábado abençoado Que esse dia seja Tão somente entregue Então qual é a programação De hoje O culto no lar Não tem porcinho de Jacó Mas vai ter o momento Na casa do pai O louvozão Agora a tarde A partir das quatro Na casa do pai O louvozão Na campanha Sete semanas de oração Que vocês vão estar conosco Amém Deus abençoe a sua vida Fica na paz Um dia abençoado Abençoe a sua família Fica na paz Bom final de semana Amém Acompanhe a sua família Cantar, cantar Amar, amar Acompanhe a sua família Acompanhe a sua família Acompanhe a sua família